Infelizmente, acidentes de trabalho acontecem e são comuns aqui na nossa região. Só no ano passado, Sorocaba registrou mais de 3 mil. Veja agora a reportagem. A cicatriz no pé do Douglas é resultado de um acidente de trabalho. Ele precisou passar por uma cirurgia depois que foi atropelado por uma empilhadeira e acabou fraturando o calcanhar esquerdo. A gente transitando na faixa de pedestre, como tinha os latões que estavam tampando a visão do operador de empilhadeira, ele não me enxergou e eu não enxerguei ele. E conforme eu estava passando, ele veio atravessando e a gente se cruzou e acabou ele passando por cima do meu pé. O operador de máquinas ficou com sequelas. Hoje a muleta se tornou indispensável. Caminhar só com certa dificuldade. Depois do acidente, Douglas ficou afastado do trabalho por seis meses. Durante o período que eu fiquei afastado, eu fiquei de cama, não podendo colocar o pé no chão, porque o médico recomendou que não poderia nem apoiar o pé. Quanto menos o calcânio no chão. Hoje eu preciso fazer uma cirurgia, que é a osteometite. Vou ter que realinhar o calcânio, entendeu? E essa dor, pelo menos o ortopedista falou que ela vai me acompanhar para o resto da vida. E olha, são muitos os trabalhadores que passam ou já passaram por alguma situação semelhante. Em 17 de agosto, o mecânico José Antônio Pio Botelho morreu esmagado enquanto fazia manutenção de uma máquina. Ele tinha 54 anos e prestava serviço a uma cervejaria em Itu. Segundo dados do Ministério do Trabalho, em 2018, Sorocaba e Jundiaí tiveram juntas mais de 6.500 acidentes de trabalho com 13 mortes registradas. As duas cidades estão entre as 12 primeiras do estado com mais ocorrências desse tipo. Em Itu, foram 821 acidentes de trabalho e duas mortes. Outra cidade da região com números elevados é Itapetininga. Lá, outros dois trabalhadores morreram e 469 acidentes de trabalho foram contabilizados. Para o representante do Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba, a situação é preocupante. Ele acredita que os números sejam ainda maiores. Nós temos mais de 1.500 empresas. Nós tivemos, no ano passado, um pouco de mais de 470 emissões de cátis, que chegou até o sindicato. Então, veja, eu tenho certeza que muitas empresas aconteceram os acidentes e não fizeram o CATE. O CATE é a comunicação de acidente de trabalho, que a empresa precisa fazer ao INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social. E para reduzir essa estatística, a melhor alternativa é respeitar as normas de segurança. A questão do equipamento de proteção, eles são importantes. Mas tem também o seguinte, dado o desemprego, o trabalhador se submete a trabalhar em qualquer condição. Então, isso também é muito difícil. Então, vai da consciência do trabalhador, evidente que vai da consciência do trabalhador. Mas o empregador, ele precisa ter consciência também que ele precisa tirar o seu produto, precisa ter o seu lucro, precisa pagar o funcionário, mas precisa preservar a condição de trabalho e de vida dessas pessoas. Isso aí, segurança sempre.